Começou nesta terça-feira as adequações para a liberação da trincheira. Na semana passada, técnicos do DENIT demonstraram as adequações necessárias em uma reunião na Câmara Municipal. Um aditivo de R$ 150 mil foi incluído ao contrato. Para executar as novas obras, segundo os técnicos do DENIT, serão necessárias as seguintes adequações. A curva na rua Alfredo Moreira Filho, próximo à Antiga Tapu, a curva interna que passa por debaixo da trincheira, e a entrada da avenida Presidente Vargas na trincheira e a rua Miguel Lioge. Todas essas adaptações surgiram depois que testes comprovaram que caminhões como o bitrem ou com cerca de 12 metros não conseguem fazer a curva para entrar na trincheira. O teste foi acompanhado pelo DENIT, secretários municipais e vereadores. A população que por meses vinha alertando que caminhões não passariam assistiu aos testes. Os testes viraram notícia na região, uma obra concluída, mas que não era funcional, até que oficialmente os testes comprovaram que as adequações eram mesmo necessárias. Parte da calçada que dava acessibilidade aos ciclistas e pedestres já começou a ser retirada. Outra questão que também será adequada será em relação a esse paredão, que já começou a ser derrubado. Além das adequações e do aditivo, o DENIT pediu a prorrogação do contrato até o dia 30 de janeiro. Na reunião na Câmara, eles afirmaram que apesar do prazo, a expectativa é que a entrega aconteça antes do Natal. Não, acredito que não. Não? Não, 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 não. Isso aqui eu estou vendo desde o começo, não acredito não. E o que achou de não passar caminhão e agora eles terem que fazer essas adequações? O que o senhor achou? Está destruindo, mas não vai dar nada certo. Você pode notar, não vai dar nada certo. Eu conheço isso aqui desde quando começou. E sempre eu estou junto com a Flávia lá também. E o que achou da obra? A obra é horrível. Nunca vi uma coisa tão errada igual isso aqui. Começou errado e está terminando errado. Não. Não? E o que achou de todo esse contexto aí da obra, né? De não passar caminhão, de depois eles fazerem essas adequações. O que você achou de tudo isso? Pois é, eles estão desmanchando, fazendo novamente para passar caminhão. Sim. Isso que é para entregar até o dia 15 de dezembro. Sim. É o comentário que a gente está vendo. Ah, acho que deu muito ruim isso daí, viu? Que não dá muito certo. Acho que aquele espacinho tem espaço para dar curva. No caminhão não dá isso, não. E agora para vocês ciclistas, o espaço que ficou ali ficou bom? Bom. Agora pode cortar caminho ali, ó. Deve ir direto para lá. É bom para a gente, para carro, para motos também. Sinceramente, não. E o que você achou, né, de todo o andamento dessa obra? Ah, sim. Deu uma parada no início, porque eu sempre passo por aqui. Deu uma parada no início, mas depois eles começaram a fazer a obra certinho, rápido também, na minha opinião. Mas acho que até o Natal não está pronto não, totalmente não. O que você achou da confirmação de que realmente não passa caminhão e eles vão ter que se adequar agora? Ah, fica bom. Fica bom, porque daí dá para passar motoqueiro, gente que anda de bike. Daí fica muito melhor. Porque pegar aí tem vez que a gente tinha que pegar e passar por aqui, pela BR. Aí tinha perigo? Agora não. Agora dá para descer por ali e tudo. De uma boa. A expectativa é que as obras de readequações levem cerca de 65 dias e terminem até o dia 20 de dezembro. Se a trincheira não for entregue até essa data, a empreiteira entrará em férias e a trincheira só será liberada após o dia 15 de janeiro de 2021. Enquanto a obra não é liberada, ela vai sendo usada como pista de caminhada. Então, vamos lá.